Chegou a época do ano mais esperada pelo trabalhador, meu amigo, é o pagamento do 13º salário. Mas e aí, tu sabes o que vai fazer com esse dinheirinho a mais na conta ou ele já está comprometido? O Balanço Geral te dá dicas para aproveitar bem o 13º salário. Por a tela, balança! Quando chega o mês de novembro, o trabalhador que tem carteira assinada começa a sonhar com o 13º salário. O dinheirinho a mais para muitos ajuda a quitar alguns gastos extras, como presentes de Natal, matrícula escolar e impostos, como IPTU e IPVA. Mas mesmo sabendo que tem direito ao salário a mais, tem muito trabalhador que ainda não sabe quanto vai receber. No momento eu fico sem saber como vai ser, porque eu fiz um mês, estou recente aqui na loja. Mas o valor exato não sabe? Não. Tem dúvida ainda de como é feito o cálculo? Isso, tenho dúvida ainda. A dúvida surge porque algumas situações especiais podem interferir no cálculo. Falta e remuneração não estável são apenas algumas delas. E existe também a situação daquele trabalhador que este ano teve o contrato suspenso ou a jornada de trabalho reduzida por causa da pandemia. O cálculo básico para saber quanto o trabalhador irá receber é o seguinte. Basta dividir o valor do salário mensal por 12 meses e depois multiplicar pela quantidade de meses trabalhados. Mas muita gente acaba se enrolando nessa matemática, porque teve o salário reduzido dentro do programa emergencial de manutenção do emprego e renda do governo federal. Aquela pessoa que teve o contrato suspenso ou que teve o contrato com horas reduzidas ainda vai estar na égide daquele decreto que nós tivemos regulamentando como seriam as remunerações e eventualmente o 13º salário também seria afetado em razão de uma suspensão ou de uma redução de jornada. Bertoleto ressalta ainda que o 13º salário precisa ser pago dentro dos prazos estipulados, ou seja, a primeira parcela entre os meses de fevereiro e novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. A empresa corre o risco de uma fiscalização, primeiramente, porque a fiscalização da Secretaria do Trabalho ainda existe, embora a gente tenha várias vai e vem do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente ainda pode, enquanto empregador, sofrer uma visita, uma fiscalização e pode tomar uma multa. E para o caso de empregado que se sinta desassistido, ele sempre pode recorrer à Justiça do Trabalho, o que com certeza oneraria muito mais o empregador se esse trabalhador busca a Justiça do Trabalho, porque entram outros encargos aí no meio que não seriam necessários caso houvesse o cumprimento adequado dessa verba.